Fala amigo pintor, beleza? Tudo bom meu irmão? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra falar de um companheiro nosso de pintura, nosso amigo Luiz Ricardo de Alterosa do Sul. Merece todo o carinho e atenção como um grande pintor. Essa semana, lá no grupo pintor, do nada caiu uma meia dúzia de doze fotos dele lá. De seis a doze fotos, caiu na linha do tempo. E eu tive acesso àquela maravilha de pintura, cara. O que é aquilo? O cara fez um efeito madeira em umas colunas lá na cidade dele, numa obra que merece ser compartilhada aqui. Eu mandei um pedido de amizade pro Luiz, né? Ele automaticamente me adicionou no Facebook, eu procurei ele em box, pedi que ele me mandasse, me autorizasse a compartilhar as fotos dele e que ele me mandasse um vídeo, né? Ele foi lá, se prontificou, correu na obra, fez o vídeo do efeito madeira, pronto, né? E eu vou dividir isso com você, cara. Uma coluna mais ou menos assim, ó. Uma não, várias colunas no acabamento. E ele me mandou e eu queria mostrar esse vídeo pra vocês aí. Eu quero que vocês acompanhem o trabalho do nosso amigo Luiz Ricardo de Alterosa do Sul. Sul de Minas. Valeu Luiz, muito obrigado aí pelo carinho, pelo respeito e mandar o vídeo, compartilhar isso comigo e automaticamente vou deixar ele aqui, pra quem gosta de um trabalho de qualidade, de requinte e bem feito, esse efeito madeira é pra você. Valeu! Tchau, tchau! E aí, Juliano Alcântara, você pediu pra fazer a filha? E aí, eu vou deixar o margem das colunas, foi feito massa acrílica por baixo, massa acrílica e o efeito tinta acrílica e verniz. Tá meio bagunçado que tá em obras ainda aqui, uma casa que tá sendo restaurada. restaurada. É um pergolado de madeira e foi feito as colunas. Aí eu fiz com massa acrílica e os procedimentos da pintura.